O atualizado BMW X6 2024 apresenta pequenas mudanças em seu estilo exterior, mas atualizações abrangentes em seus motores e tecnologia. O modelo faz sua estreia pública no Amélia Concours de Elegance em março e entram em produção em abril na fábrica da montadora em Spartanburg, Carolina do Sul. O X6X Drive 40i recebe um motor de nova geração de seis cilindros em linha turbo de 3,0 litros da BMW. O motor ganha assistência híbrida leve de 48 volts com o motor elétrico produzindo 12 cavalos de potência e 199 Nm de torque. A potência total do sistema é agora de 375 cavalos e 519 Nm de torque. Em comparação, o motor anterior dos seis cilindros nesse modelo gerava 335 cavalos e 450 Nm. A BMW estima que o X6X Drive 42.024 pode acelerar a de 0 a 100 km por hora em 5,2 segundos. O X6X Drive continua a usar um V8 Biturbo de 4,4 litros, mas agora possui um sistema híbrido leve de 48 volts. A potência do motor é de 523 cavalos com 750 Nm de torque. O modelo atinge 100 km por hora em apenas 4,2 segundos. Todos os modelos vêm com uma caixa automática de 8 velocidades. A transmissão agora conta com bomba de óleo elétrica e amortecedores de torção que tornam as mudanças mais suaves. Com o pacote M Sport disponível, há uma configuração sprint que muda automaticamente para a marcha utilizável mais baixa. Coloca o trem de força em seu modo mais esportivo e obtém o impulso elétrico total do sistema híbrido leve. O atualizado X6 parece ligeiramente diferente do seu predecessor. A BMW observa que o contorno dos faróis é 35 mm mais estreito. Superfícies esculpidas agora fazem fronteira com as grades renais e revisaram as faces inferiores. O X6 agora vem de fábrica com o pacote M Sport que possui um octogonal no painel inferior. O modelo M60X Drive com motor V8 tem tubos de escape quadruplos. Os compradores têm várias novas cores para escolher. Blue Ridge Mounta Metálico, Brooklyn Gray Metálico, Skyscraper Gray Metálico e Frozen Pure Gray Metálico juntam-se à paleta. O X6 M60X Drive oferece a e-off main green metálico. Há mudanças mais significativas dentro da atualização do X6. As telas agora estão em um único visor de vidro curvo, composto por uma tela de informações de 12,3 polegadas e um monitor de instrumentos de 14,9 polegadas na diagonal. Uma barra de luz ambiente com 15 cores selecionáveis adiciona um pouco de iluminação à cabine. Em termos de assistência à condução, o Highway Assistant junta-se ao opcional Pack Drive em Assistance Professional. O sistema permite que os motoristas tirem as mãos do volante em rodovias de acesso limitado a velocidades de até 85 milhas por hora, 137 quilômetros por hora. O modo Assist Evil no painel de instrumentos mostra os veículos sendo detectados pelas câmeras e sensores nas faixas atuais e adjacentes. O Parking Assistant Professional registra a condução do veículo por até 200 metros e pode reproduzi-los em sentido inverso. Isso significa que o motorista pode receber o modelo controlando-o a partir do aplicativo MyBMW em um smartphone.